Um amor platônico é como uma flor linda, mas inalcançável, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. É um sentimento que toma conta do coração, mas que não pode ser correspondido, uma paixão que não pode se concretizar e que nos deixa perdidos. É pensar em alguém o tempo todo, sonhar com a presença que não vem, sentir o coração bater mais forte, mas saber que esse amor não tem destino. É sofrer em silêncio, é viver na incerteza, amar sem ser amado e seguir em frente para tentar ser feliz. Um amor platônico é uma lição, de que nem tudo é como a gente quer, é a prova de que não se domina o coração e que no amor é preciso ter fé. Obrigado.